Quanto mede um bebê? Quanto poderá ser? É maior que um alfinete? Sim, sim, sim! É maior que um cotonete? Sim, sim, sim! É maior do que a chupeta? Deixo já! Sim, sim, sim! Ele é tão grande, tão grande Este bebê é mesmo grande Quanto mede a tua mãe? Quanto poderá ser? É maior do que uma flor? Sim, sim, sim! É maior do que uma árvore? Não, não, não! É maior que uma semente do jardim? Sim, sim, sim! Ele é tão grande, tão grande! A tua mãe é mesmo grande! Quanto mede o teu pai? Quanto poderá ser? Ele é maior que um girassol? Sim, sim, sim! Será maior do que o sol? Não, não, não! É maior do que uma bola de futebol? Sim, sim, sim! Ele é tão grande, tão grande! Ele é tão grande, tão grande! O teu pai é mesmo grande! E o teu tamanho? Quanto poderá ser? És maior do que um gelado? Sim, sim, sim! És maior que um avião? Não, não, não! És maior do que uma bola de sabão? Sim, sim, sim! Tu és tão grande, tão grande! Tu és mesmo muito grande!